Olha, não é a mesma motinho, mas tô de motinho. Achou a outra? Aham. Tá perto da onde? Naquela city lá mesmo? Ou não? Tentando ver qual é a cidade aí. Como é que você tá perto de Boroche? Ia dar um bate pra mim. Fazendo uma folia, matando zumbis de motinho. Aí é bom. Agora tem moto pra todos então. Uh, tem um player ali na casinha. Fazer um esquadrão de... Você achou outra moto, Juliano? Não, o Gomes lá achou. Tem que ir lá buscar outra agora. Mano, tem um cara aqui comigo na cidade. Eu não acho arma, eu acho munição. Não acho arma. Já era, maluco, eu vou te matar. Tinha uma anfibia. Vou pegar o cara que tá ali na casinha. Olha, gelado. Hola, galera! Friendly? Não friendly, mano. Eu tanto pra cima. Eu tanto pra cima. Olha. Olha lá. Sim, eu estou louco. Por que você está louco? Sim, eu estou louco. Você não quer fazer isso. Não, eu estou louco, mano. Oh, por que você está louco? Eu estou louco. Eu estou louco. Ripei o cara. Eu estou louco. Vai ir me crazy. Matei o cara. Olha que delícia que está pilotando para mim. A Mortinha está zoada? É, está pulando. Matei o maluco aqui, hein? Já era, meu parceiro. Ele falou, você é friendly e eu falei, não, não sou amigo não, sou crazy. Ele falou, ah... Aí ele achou que ia me matar. Hoje não, né cara? Nossa, que ele tinha munição para mim. Quer dizer, não tinha muita coisa, né? mas tá bom. Valeu, parceiro, valeu. Se eu não te mato, você me mataria, isso é certeza, irmão. Já era, vambora. Tenta chegar aí, Boró, Chef Gomes. Dá uma carona pra nós de motinha aí. A dança da motinha. Não sei como é que eu faço pra chegar aí. Tô em Kula. Kula, suave, mano. Só você descer a cidade. Vai descer ela de ver se subir. Não aquela rua que nós fomos. Vai descer ela. Ah, não, Kula, não. Kula, você tá lá na amostra. Tá lá do outro lado do mapa. Um, tô vendo um player na minha frente correndo full loot, velho. Eu vou entrar na sua casa e eu vou comer. Tem um cara na minha frente tá com o lootzinho, velho. Duro que correr atrás desse cara não vai valer a pena porque eu não tenho sniper. Quero ser uma sniper agora. Eu acho que ele tá indo pra City que vocês estão aí, viu? meu Deus. Tentar arriscar na IJ. Ou ele tá indo pra base militar. Caraca, perdi a visão do maluco, velho. Droga. Tentar ir atrás dele. Vamos ver se vai dar bom. Tô vendo o maluco, galera. Que eu tava seguindo. Tentar pegar ele aqui, velho. De IJ. Desceu ali, ó. Ele dá uma bobeira pra dar HS nele, velho. Ó, foi. Tudo base militar. O cara é esperto, velho. Ele pegou a negativa ali. Eu vejo a visão dele. Ai, já me viu. Ele me viu. Ele não me viu, não, velho. Eu vou matar ele agora. Acertei um tiro. Matei. Ah, mano. Ele não tinha nada, cara. Eu não acredito, mano. Ah, qual é, velho. Ferrou. Entreguei minha posição à toa e vai vir o bom de zumbi agora. Pô, parecia que o cara tava bem luteado, galera. Droga, parecia que ele tava meio luteado, por isso que eu foquei nele. Porcaria. Vambora. Vai encontrar o F. Gomes e a Leandro. Vamos lá. Ah, nojento. Só espotei zumbi, velho. Droga, velho. Droga. Mano, eu tô na cidade chegando aqui, velho. Mas eu acho que a cidade, se eu não me engano, é Possestra. Pô, deu. Vocês estão em qual cidade? Golache. Golache aqui, hein. Golache. Golache, aham. Golache, aham. Golache, sei lá como é que fala essa marca. Vou pegar uma motinha aqui, vou meter o pé pra aí, então. Só que a gente tá aqui no morro, por cima, olhando a base. Ah, sei, sei. Onde tem o resortzinho aí? Isso, aham. Eu sempre passei o checkpointzinho aquele que vocês passavam por um ônus. Eu tô indo por aí. Fechou, meu parceiro. Pô, tem até um quilômetro aqui, pra observar e já ver a distância. Pulo. Vai ele. É, vai ele. Vai ele. Ah, velho. Ah, velho. Morri, me mataram. Olha o tiro. Pune em mim. Punti pouco, cara. Punti. Pegou pra você? Aham. Galera, o Juliano disse que ia encontrar vocês. Mas vai pra ele se encontrar primeiro. O Juliano tá nas pedras lá no outro lado, acho. Ah, tá aí já. A gente tá embaixo do resort. Respeita, pô. Tá, tô indo por aí. Ai, cara. Caralho. Come on, don't shoot me. O cara me meteu barra de junto aqui. Don't shoot me. Please. Please, my sir. Sir, don't shoot me. Não. Tem missão na minha 12 e tudo ainda lá ou não? Não, não vá por. Merda, velho. A tal coisa é uma pegada no missão. Ah, é ruim, é ruim. Vambora, vambora que o bicho é ruim. Ah, tô vendo tu correndo aí no morro. Tá com a arma na mão? Merda, velho. O cara tá tirando em mim de jota, velho. Não. Tá atrás do processo aqui nada. Don't shoot me, sir. Ei. Vai ter que descer mais um pouquinho com as pedras ou descer essa parte. Isso aí dá pra descer. Nossa, velho. Fodeu pra mim, galera. Fodeu pra mim, que já era. Pra sua direita. Aí também dá. Agora pra tua esquerda. Pra tua esquerda. Segue a terra. Eu tô sangrando nessa merda, velho. Aí, vai indo pra esse lado. Ali, já que ele. É. Que deu ruim aí com o cara? Não, o cara... Eu entrei numa casa e o cara me saiu me metendo bala de jota, velho. Tá foda pra caramba, velho. Ele tá me seguindo, vai ter que morrer sangrando. Ah, eu não vou citar no Lobo aqui. Eu vou dar tiro. Sir, deixe-me alone, por favor. É o primeiro dia do jogo, mano. É o primeiro dia do jogo. O jogo quase tá pro carro, cara. Sir, não. Tô ouvindo, mas não sei onde tá o Lobo. Meu Deus, velho. Mas tá ouvindo ele? Tô, tô, tô ouvindo. Parece que tá dentro da pedra. Ah, eu não tô ouvindo ele também. Vai ser barato da perdido. Mano, se eu não usava, eu morrer. Morri. Fica aqui no alto da pedra. Fica aí. Fica aí. Ó, quem chegou. Ó, quem chegou. Então eu vou te levar aqui pra Leandro, se ela estiver no mesmo lugar ainda. Ô, louco! Don't shoot me, sir. I know big game. Ó, quem chegou aqui, ó. Olha só, tá fazendo nada. Tá sangrando também, otário. Ah, morri, mano. Droga. Quase que eu matei o cara, velho. Ah, nojento, gringo safado, velho. Me matou, cara.